Olá, bom dia! Bem-vindo à minha casa, bem-vindo à Casa da Cristal. Eu sou a Cristal do canal Cristal, Sol e Estrelas e te desejo um lindo dia. Firmes na campanha, onde pedimos pelas pessoas depressivas, pedimos ao povo cigano que leve os nossos pedidos a Deus, porque afinal é com a vontade de Deus que todos sejamos curados. Para aquelas pessoas que sofrem de depressão, se você tem algum problema, depressão ou síndrome de pânico, algo nessa área psicológica que não está legal, teus sentimentos não estão bem, é por você que estamos orando, ok? Eu conto com todos vocês, porque o mundo anda muito triste, não pode? Precisamos levantar esse astral, precisamos brilhar, precisamos ser luz onde passamos, tá? E eu estou aqui com minha vela dos 21 dias, né? Onde eu faço a campanha por todos nós, por você, por mim. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas é com a luz divina que eu tenho certeza que qualquer coisa que estiver aí atrapalhando vai embora. Você, ó, você é top, você merece ser feliz. Eu quero hoje pedir para vocês, eu tenho, eu tenho, eu tenho, às vezes eu faço oração aqui, mas já é um horário que eu já fiz, outras orações, eu já fiz outros atendimentos, então é sempre na minha meditação, logo cedo que eu faço esse pedido. Às vezes eu faço aqui com vocês, eu levanto, faço o vídeo cedo e já faço oração junto com vocês. É uma oração forte, poderosa, contra a depressão, contra todos os malefícios que acontecem nos nossos dias. A alimentação é um dos grandes fatores também. A comida muito tóxica, muitos agrotóxicos, enfim, também causa a depressão, porque ela inibe, tem alimento que inibe a produção de serotonina, que é um dos grandes responsáveis, né? A falta da vitamina B12, com certeza, a vitamina B12, olha, abasteça-se de vitamina B12. Ah, então eu tenho que comer muita carne. Não, não é só carne. A carne também é importante, claro. Mas tem muita gente aí que tá deixando de comer a carne por conta dos hormônios, tudo, e não está se dando conta que o nosso organismo precisa. Então, substitua a vitamina B12. Procure um alimento que substitui, ou então, tome a vitamina B12, mesmo que sintética. É necessário. A vitamina D3, aquele óleozinho que vem na... Eu tenho... Essa eu tomo, porque eu tenho os meus envelopes diários de remédios pra coração, e uma vez por semana vem essa... Eu não sei como é que é nos outros países, mas é essa vitamina B12 aí que todo mundo... Não, D3, que todo mundo aqui na Holanda, os médicos receitam. Principalmente pra quem é estrangeiro e mora na Europa, o sol... Aqui tem muito pouco sol, né? Nós temos muitos períodos do ano que não tem sol. E é nesses períodos que o risco da depressão é muito forte. Então, os médicos pedem exame de sangue e receita. Se você corre risco... Eu, é por conta de um dos meus medicamentos, o tabucor, que é muito forte, né? Existe uma quebra muito forte de vitamina. Então, eu preciso tomar. Eu não consigo comer vitamina suficiente, né? Na comida. E... Mas a vitamina D3, gente, ela é necessária mesmo, tá? Isso se o teu caso for físico. Se você sofre de uma depressão pós-trauma, algo que aconteceu na tua vida, um anti-querido que se perdeu, um relacionamento que quebrou, é... Tantas as razões que as pessoas entram em depressão. E também, é claro, nunca esquecendo a depressão kármica, né? Aquela coisa que... Que afeta a nossa vida direto. É o contrato que nós trouxemos de outras vidas. É algo genético de vidas passadas. São diferentes os fatores de uma depressão. Foi-se o tempo em que as pessoas viam depressão como frescura. Eu lembro que quando eu tive burnout em 2000 e... Faz tempo, 2009, antes das minhas paradas cardíacas, né? É... Quando eu dizia que... As pessoas ainda tinham vergonha de dizer que passavam por burnout. O burnout é onde você... Esgotamento físico e mental total. Você pode ir para os lugares... O meu médico dizia assim que está... Você precisa viajar, por amor de Deus, doutor. Eu preciso ficar em casa. Eu vivo viajando, sabe? Eu viajo demais, demais, demais. E naquela época eu trabalhava no banco e tudo que eu olhava para mim era cinza. Eu não via mais vermelho, eu não via mais azul, não via mais branco. Nada tinha tom. A comida não tinha sabor. Os cheiros, os perfumes, nada mais tinha cheiro. Eu perdi total noção. Eu não tinha mais... O burnout é terrível. Aqui na Europa sofre-se muito do burnout. E aí meu médico disse assim... É porque você vem de um país quente cristal, onde o sol brilha sempre. A gente vai ver se o teu problema não é falta de vitaminas. E eu... Ele me deu uma enxurrada. Desde isso eu nunca mais larguei, né? Não tive coragem. Porque foi por conta dos medicamentos para sair do burnout que acelerou o meu processo com relação ao meu problema cardíaco. E eu tive aquelas cinco paradas cardíacas que todo mundo sabe. E que meu coração praticamente... Eu tenho um aparelho. Não é o marca-parasso que todo mundo conhece. Esse aparelho aqui, né? Você está vendo? Ele fica alto aqui. Que sem ele... Se ele parar, parou. Acabou. Então, eu já troquei desse aparelho. Já fiz... Já passei por várias cirurgias. Logo, vou ter outra, né? E tudo por conta... De falta de vitamina. Então, abasteça-se de vitaminas, ok? Nunca mais eu fico sem cristal, como você fala. Mas eu acho que é importante. As pessoas precisam saber o quanto é importante o cuidar do corpo. Porque há quem diga que depois dos 40, a gente casa com a vitamina sem direito ao divórcio. E é verdade. Vitaminas, minerais, enfim. Todas essas coisas que só os médicos sabem. Nunca tome por conta, tá? Hoje, vamos ver. Hoje, a pergunta que está, eu falo tanto que esqueceu. Como será a nossa semana entre o dia 9 e 15 de fevereiro, tá? Estou aqui com três baralhos. Esse aqui é valendo para você, Maria Zelie, tá? E para você, Salie. Como será a nossa semana entre o dia 15... Aliás, 9 e 15 de fevereiro. Vale para todos, né? Claro, se você se sentir atraída por esse deck, é que elas duas... Esse é o baralho assim, né? Elas. É a cara delas. Então, são duas amigas, duas queridas lá do Brasil que eu amo muito. Ai, gente, que isso? Caiu. Mas caiu porque a cristal do sol caiu. Não foi nada, nada a ver com o que a espiritualidade quer dizer. Até porque eu ainda estava... Comecei a embaralhar, né? Vamos ver a energia de vocês nessa semana do dia 9 a 15. Gente, vocês estão vendo como os dias já estão mais claros? Que delícia! Meu Deus! Luz, luz, luz! Ai, coisa boa! Daqui a pouco a gente tem sol até as 11 da noite. Oh, delícia! 5 da manhã tem sol, 11 da noite o sol se vai. Ah, nada como aquele inverninho, né? Que outono já começa em determinado momento. 4 da tarde é escuro. 9 da manhã começa a clarear e socorro. Que clarear fica tudo cinza. Agora não, agora já está mais luz. Ai, meu Deus, fico tão feliz. A luz nos traz uma alegria tão grande. A gente escuta as crianças lá fora, os passarinhos cantando. Ai, coisa boa. Vamos lá. Senhor, meu bom Deus, obrigada pela clarividência, pela mediunidade e pela intuição. Acima de Deus, nada nem ninguém. Por isso, devemos ser gratos a Deus a cada momento que vivemos. Obtchá, meu Deus. Namastê, Senhor. Amém. Ao povo cigano, eu agradeço imensamente por estarem aqui na mesa comigo. Hoje a energia está tão forte que meus dedos chegam a estar formigando. Nossa, é uma coisa muito... Vamos lá, Cristal. Ai, não. Meu vizinho fazendo buraco. Esse homem faz buraco o dia inteiro. Não é possível. Pense em alguém que faz buraco sempre. Acho que vou dar uma TV para ele assistir mais TV. Uma TV mais bonitinha, melhor. Porque não é possível fazer buraco a vida inteira aqui. Desde que meu filho mora aqui, todos os dias esse homem está com furadeira lá. Não sei o que faz. O carro. Para você que escolheu o deck de número um, a energia do carro. É uma energia de movimentação. Coisas boas vindo essa semana. Movimento. Chega de... Ah, essa alegria, esse... Sabe? Vamos movimentar essa vida. Vamos lá, Cristal. Ops, a cigana do ouro. Olha aqui. Ah, ah. O amor. Oh, coisa linda. Vocês devem me achar tudo meio maluca. Porque eu rio muito, eu falo muito, né? Mas eu sou elétrica. Não adianta. O homem, o coração, o homem... Aqui não significa que vai ter infarto, não. O homem com o coração é um perigo. Aqui é amor mesmo, tá? Eu só falo de coisa boa. É amor. Os pássaros. As estrelas. E os caminhos. Ai, 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 ai. Os peixes, meu Deus do céu. Tão bom. Eu não disse que vai ter movimento. Tudo carta de movimento, carta boa. A cruz. As nuvens. Tinha que dar umas dúvidas aí, né? Tinha que ter uma... O cachorro. A criança. Mísera. O sol. Gente, eu tô vendo que é que muita gente tá fazendo as orações do canal do Márcio. Olha que coisa linda. Eu não falei... Eu não sei se eu falei dos canais que eu indiquei hoje, tá? Mas é o Tércio, Márcio e Henrique. Tá lá no final do meu vídeo, certo? Os três amores da minha vida. Os meus três barbudinhos preferidos. Vamos lá. A carta do coração abre o jogo. Movimento no amor. Algo que está parado, algo que não... É alguém chegando. Pra muitos, aqui fecha com o coração. Olha, a criança e o coração abrindo e fechando o jogo. Amor novo, pintando no pedaço, tá? Você que estava sem um amor aí... Essa é para os solteiros, tá? Para os divorciados. Para os não casados. Não, brincadeira. Vale pra todo mundo. Se você tem alguém, novas emoções aí no pedaço. Se você anda fazendo orações pedindo que o universo traga a chama gêmea, tá aqui. O cachorro com o sol. A chama gêmea se aproximando. Essa energia gostosa. A alegria. E ainda tem mais. Abençoado pela estrela. A carta da espiritualidade maior. Ah, que coisa linda. Eu vejo esse homem e essa mulher, né? Você adapta aí a tua situação. Vindo até você. Se comunicando. Se comunicando. A carta dos passos. A comunicação. Abençoado pela espiritualidade maior. Está vindo para os teus caminhos. Um grande amor. Os peixes é aquela carta que eu amo, que eu adoro. A prosperidade, né? O amor, a prosperidade. A prosperidade no amor. Quando existe a carta dos peixes, para mim, é aquela carta que traz tudo de bom. Onde as pessoas... A vida começa a fluir. As coisas acontecem de forma diferente, mais rápido, tá? É algo bom, saudável. Algo gostoso que traz a energia tanto para os negócios quanto para o amor. A saúde parece que melhora. As coisas vão fluindo de forma diferente. A carta da cruz mostra que depois de um tempo de tristeza, sofrimento, você está renascendo. Você está vindo de forma... As coisas estão acontecendo muito rápido. Grandes mudanças. As nuvens deixarão de existir. Porque esse amor que está vindo aqui é muito forte. Talvez até seja uma pessoa que você já estava com ela, mas a chama estava meio apagada e tal. E aí, sabe, dá aquela melhorada, né? Mas eu ainda acredito que para muitos um novo amor, ok? Vamos ver o que o Vladimir vai dizer para nós aí, gente. Que tiragem rica. Nossa senhora. Este homem, esta mulher, o casal perfeito, tá? O divino masculino com o divino feminino aqui se encontrando finalmente. As nuvens com a âncora. É um passado que ficará para trás. Tá? As dúvidas deixarão de existir. Você saberá. Essa pessoa vem para ficar, ok? Mais uma vez, a carta do cachorro. Tá? A grande maioria que veio à mesa, que está nessa consulta, é mulheres. Claro que tem homens também. Mas eu sinto aqui o divino masculino chegando forte, né? Há uma gêmea, chama gêmea, sendo homem. Porque o homem é aquela... O que traz o divino masculino. Às vezes é a mulher do casal, né? Pode, vocês já devem ter ouvido. O Márcio explica isso todos os dias. É uma alma fujona. Essa alma sempre foge. Tá? E vocês são a alma caçadora. A alma que quer. A que tem mais sensibilidade, né? Mais sentimento, mais amor, mais paixão. Porém, essa alma está vindo. Ela está sendo atraída para vocês, tá? Os sonhos se completam. É onde todos os sonhos se realizam. A lua me mostra os sonhos, tá? E aqui já dizia... Já mostrava o movimento. Muita coisa. Esse período aqui, muita coisa começando a acontecer na vida de vocês. Eu não digo que isso tudo vai se concretizar na semana, entre o dia 9 e o dia 15. Mas, com certeza, começa a se movimentar nessa direção, ok? Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Vamos ao deck de número 2. Ciganinha dos ventos, né? A rosa dos ventos. Aqui já vem com a energia. A energia da estrela. Uma energia de amor, uma energia bonita, uma energia de fluidez, né? A energia da estrela é uma energia que fala muito da espiritualidade e dos momentos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente sempre deve lembrar que são leituras generalizadas e que nem tudo 100% bate, né? Nossa, olha o sol abrindo o jogo aqui. Que coisa mais linda. A estrela. Ai, meu Deus. Eu queria ter escolhido esse deck também. O sol, as estrelas, os peixes. Nossa senhora. Se eu não tivesse embaralhado aqui na frente, vocês poderiam dizer que a cristal separou essas três cartas. Essas três cartas juntas são de um poder. Nossa. Os trevos. O cachorro. Eu não tô brincando, tá? Olha a força disso. Tem até medo de dizer, né? Mas aqui também, eu acho que tem muita influência as orações que o Márcio ensina. E muita gente que segue meu canal, segue o canal dele, está fazendo essas orações. Nós estamos no ano do sol, onde as almas se atraem. Realmente. As chamas de almas se atraem, tá? E vem aqui, abençoado pela estrela, que é a carta da espiritualidade maior. Vem com a fluidez, a carta dos peixes, a carta mais bonita do Baralho Cigano. Claro que sempre existem alguns pequenos problemas aí, mas que serão com certeza superados. O chicote, a torre, o coração junto com a carta dos peixes. Como carta central, na linha central aqui já mostra o amor de todas as formas. O amor incondicional, o amor verdadeiro. Gente, a árvore. Ai, meu Deus. E não deixaria de ser diferente. Existe a paixão, o amor, o amor incondicional, mas também vem acompanhada da paixão. A atração das almas e a atração física. Algo muito forte aqui. É como se vocês não conseguissem se largar nunca mais, tá? Vocês... A energia é tão forte que vocês conseguem sentir a tristeza, a alegria. Vocês, nessa situação aqui, muitos casos, vocês conseguem até sentir vontade de comer aquilo que o outro está comendo sem que vocês saibam que ele está comendo. Porque vocês são o outro, o outro é vocês, entende? Gente, essa tiragem é maravilhosa. Mais uma, só pra fechar. O urso. O cuidado. Essa pessoa, ela tem um cuidado muito grande por você. Ela tem um carinho imenso. Ela é protetora. Mas também não seria diferente com todas. Olha, as três principais cartas do amor. Os peixes, o coração, a árvore. Depois vem abençoado pela espiritualidade maior. Ainda mostra as chamas gêmeas, gente. Que isso? Eu juro que eu não separei essas cartas propositalmente. Eu embaralhei na frente de vocês e vocês viram isso, né? Hoje as tiragens estão assim fantásticas. Sim, meus amores. Vocês são chamas gêmeas, pra grande maioria, tá? Se você é apenas uma alma gêmea, uma alma afim, uma alma cármica, o momento está maravilhoso. A gente só pode ter certeza disso numa consulta particular, ok? Mas vocês vêm com essa aliança. E a decisão já está tomada. A espiritualidade maior está trabalhando no destino de vocês. Vocês estão se aproximando. Vocês estão indo. Se vocês ainda não estão juntos, o encontro está prestes a acontecer, tá? E se você já conhece, já sabe quem é, as coisas... Existe um movimento muito rápido. Porque duas vezes aparece a carta da estrela, tá? E sim, é o teu amor. Op-tchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Vladimir. Obrigada, espiritualidade linda. Por essa mensagem tão rica, tão linda e tão abençoada. Op-tchá. Agora nós vamos ao deck de número 3. Deixa eu tomar meu chazinho, que já está gelado, né? Energia que rege o teu deck, a tua situação. A morte. A morte é a carta da transformação, tá? Aqui as coisas estão tomando um novo sentido, um novo rumo muito rápido, tá? Muitas pessoas, às vezes, têm medo dessa carta, mas não é. Essa carta quer dizer que se algo não está muito bem, vocês logo, logo estarão vibrando a positividade. Porque há uma grande transformação que vem aí. Tudo depende do que você está emanando para que você possa atrair, ok? Aqui realmente a chave está nas tuas mãos, porque a carta da morte é a transformação. E nós atraímos tudo aquilo que nós emanamos, ok? Vamos lá? Existe amor sem sombra de dúvida. Ai, ai, ai. Vocês estão vendo, esse ser maravilhoso vem acompanhado do sol e do coração. Aqui, muito provavelmente, essa pessoa está entre duas pessoas. Pode ser um homem que está entre duas mulheres, que tem a opção de duas mulheres, aí pode ser uma mulher que está com a opção de seguir um caminho, dois homens. Porque o físico não importa na espiritualidade, ok? E isso faz com que a situação fique um pouco estagnada. Essa pessoa precisa tomar uma decisão, o que ela quer na vida. Eu vejo que com você, esse relacionamento é o mais recente. Essa pessoa, muito provavelmente, já tinha alguém, ou uma situação, algo, quando você chegou nos caminhos dela. O sol, a lua, o caixão, a transformação. Realmente, a transformação. Aqui, eu vejo a pessoa... Para quem aqui me fala muito de triângulo. Eu vejo essa pessoa como a pessoa oficial, que essa pessoa traz na vida dela, e você é a pessoa que chegou depois. Você é a paixão. Você é aquela parte, a situação nova da pessoa. Você completa os sonhos dessa pessoa. Vocês, provavelmente, são chamas gêmeas. Vamos confirmar ainda, mas é isso que me parece. Ou, então, é muita energia, tá? Aqui mostra a transformação. Essa pessoa, ela, muito provavelmente, vai optar por transformar a situação oficial dela. Se ela, digamos que ela seja casada, para quem é triângulo, que essa pessoa já tenha alguém oficial, eu vejo que essa pessoa vai optar para ficar com quem chegou depois, o novo na vida dela, ok? Ela passa por problemas. Aqui, o financeiro também grita alto. Essa pessoa, talvez, tem uma estabilidade com alguém, e tem medo dessa... Mesmo assim, olha, tem a questão família também. O novo para você, né? Ela quer viver o novo, mas ela tem a família dela. Ela realmente está entre dois amores, entre duas situações. Estou falando de triângulo, depois eu coloco... Haverá uma grande mudança, tá? Transformação aqui. Olha, três transformações. Então, vamos lá. Para você que é triângulo, essa pessoa, muito provavelmente, vai estar deixando uma situação para trás, para encarar uma vida nova ao teu lado, tá? Finalmente, as coisas vão tomar... Não, meu vizinho querido, eu te amo. Para, por favor. Sabe o que que é? Esse homem deve ser aposentado, ele... Gente, eu vou dormir aqui de madrugada, porque eu trabalho até tarde. Aí, eu acordo sete e quinze da manhã, todo dia, ele é o despertador, que isso é furadeira, eu juro para você. Tem dias que se levantar de chorar. Eu ainda vou bater na porta dele, pedir se ele não quer tomar um café com leite antes, para depois começar só às onze. Ou nem começar, porque não tem o que furar tanto dentro de uma casa, né? Nossa Senhora. O Vladimir jogou uma carta aqui, vou pegar, tá? Os pensamentos. Essa pessoa queima fio. Nossa Senhora. Ela é muito pensativa, ela pensa muito que situação, que rumo tomar. É uma pessoa que sofre por conta disso. Agora, uma coisa, você pode ter certeza. Ela te ama imensamente. Ela não consegue tirar você dos pensamentos dela. A carta da estrela. A espiritualidade mostrando aqui que o teu relacionamento está sendo abençoado. As coisas vão acontecer. Vocês têm algo a cumprir. É muito triste, porque a gente sempre acaba machucando, né? Alguém, mas... Olha aqui, a carta do coração. A carta do amor saindo duas vezes, confirmando esse amor. A coruja... A coruja, não. Como é que é isso? Raposa. A observação. Essa pessoa, ela não consegue... Ela fica o tempo inteiro atenta. É como se ela... Ela sente a tua presença. Ela precisa de você. Ela precisa acabar com essa estagnação. Ela precisa decidir o rumo dos caminhos que ela vai tomar. Ela está entre dois caminhos. A carta dos caminhos, ok? Então, esse foi o deck número três. Aqui existe, sim, muito amor. Essa pessoa... Para quem é... Ah, eu só falei para quem é triângulo. Para quem existe um outro obstáculo aí, mas a grande maioria que não tem uma vida em comum, junto, de viver junto, de namorar oficialmente, a grande maioria aqui vive numa situação bastante delicada. Ou por uma distância geográfica. Pode até ter outras situações. Mas a grande maioria aqui, infelizmente, vive aquela triste coisa de ter que viver um triângulo, de ter que se satisfazer sempre com o tempo disponível do outro, de ter que suportar. Onde a dor é grande. Onde existe o lado proteger, de não querer machucar. E, por outro lado, a pessoa que ama e não pode poder estar, tá? Isso é muito complicado. Porque sofrem todos. Porque quem está lá, a pessoa oficial, ela sente que algo mudou. Ela sabe que existe uma outra pessoa na parada. e a pessoa em si, o centro do triângulo, que é a pessoa que é casada, mas que tem você, ou vice-versa, né? Essa pessoa centro, ela sofre porque ela quer proteger. Ela não quer machucar nem você, nem a outra pessoa. E ainda tem você que tem que aguentar, tipo assim, Natal, Ano Novo, Feliz Aniversário, enfim, longe da pessoa. Porque ela tem sim uma outra vida. Então, eu nunca julgo quem vive um triângulo. Eu tento me botar no sapato. E aqui é tão clara essa situação, o sofrimento que vem aqui. Vocês devem ter notado que eu estava numa tiragem bem animada, bem alegre, e de repente, eu senti muita tristeza nessa tiragem aqui. Muita dor. Tá? Faça uma oração bem bonita. Vai lá, faça as orações do Márcio para que tudo caminhe de forma suave e doce. Tá? Nós nunca devemos julgar ninguém. Porque essa tiragem aqui mostra o sofrimento dos tempos. dos três ou das quatro pessoas envolvidas, ok? Obtia! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão.